A polícia militar prendeu um homem de 33 anos, suspeito de tráfico de drogas, agora à tarde na zona sul da cidade, hein? Olha só, gente, teve patrulhamento. Onde foi isso, Roginho? Avenida Alcoa, na 1 comigo. Gente, Avenida Alcoa, os militares avistaram um rapaz em uma motocicleta em atitude suspeita. Durante as buscas pessoal do suspeito, os militares encontraram 512 reais em dinheiro. Em consulta ao sistema informatizado, os policiais verificaram que o suspeito possuía passagens por tráfico de drogas. Bom, devido ao nervosismo e atitude suspeita, foi iniciada uma conversa com o suspeito que relatou aos militares que estavam guardando na casa dele algumas porções das drogas. E aí, o que deu na casa do suspeito, lá no bairro São Sebastião? Os militares encontraram um revólver calibre .38, mais seis cartuchos. Olha o kit bandido aí na imagem, ó. É o kit bandido. Tá sabendo, Roginho? Tem o kit bandido agora, ó. O que é que vem no kit bandido? Vem arma, vem cartuchos e munição do mesmo calibre. É como se fosse um voucher. É como se fosse um voucher. Tinha também na casa do bandidão. O que é que tinha? Dois tabletes da mesma droga, uma balança de precisão, uma faca e mais dois mil reais em dinheiro. Então, somando aí, como eu sou muito bom de matemática, dois mil quinhentos e doze reais. É o kit bandido. Mas quanta nota de dez, hein, gente? Olha só. Tava bonito ali. Ficou bonito ali, hein, o trabalho da polícia. Bom, o que aconteceu com o rapaz? Ele foi preso. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da polícia civil. Ganhou também, neste caso, o voucher carona até a delegacia.